Salve, salve todos os pescadores de ilusões nessa vida, um abraço! Obrigado, senhor! Se meus joelhos não doersem mais Diante de um bom motivo que me traga fé Que me traga fé Se por algum seguro eu observar E só observar A isquiu anzol A isquiu anzol A isquiu anzol A isquiu anzol Ainda assim Estarei Pronto Pra comemorar Se me tornar Menos faminto Que curioso Curioso O mar escuro é Trará o medo Vai Lado a lado Com os corais Mais Coloridos Essa vocês sabem Valeu a pena Valeu a pena Pescador de ilusões Pescador de ilusões Pescador de ilusões Pescador de ilusões Valeu a pena Valeu a pena Valeu a pena Valeu a pena Pescador de ilusões Pescador de ilusões Pescador de ilusões Se eu ousar catar Na superfície E de qualquer manhã As palavras de um livro Sem final O livro sem final Sem final Sem final E não Valeu a pena Valeu a pena Pescador de lusão Pescador Valeu a pena Valeu a pena Pescador de lusão Pescador de lusão Valeu a pena Pescador Valeu a pena Pescador Uma salva de palmas Somos brasileiros Os caras Maravilha Maravilha